Música Agora de futebol, oi Didmo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, campeonato Piauiense, teve um jogo sábado no estádio Lindolfo Monteiro e quem venceu, Picos, 3 a 1 no Piauizão Vibrante Campeonato Piauiense de futebol, estádio Lindolfo Monteiro Piauí Esporte Clube, Sociedade Esportiva de Picos Gols no primeiro tempo de partida Cruzamento da esquerda Issaça com a cabeça na bola No estilo artilheiro Faz Picos 1, Piauí 0 Aos 22 minutos Aos 38 minutos, Pedro Henrique Aumenta o placar no Lindolfinho Sociedade Esportiva de Picos 2, Piauí 1 Aos 49 minutos, nos acréscimos do primeiro tempo Matheus Guedes, em ataque do Piauí, gol chorado Consegue diminuir para o Enxuga Rato Piauí 1, Picos 2 E no segundo tempo, aos 18 minutos, Eder Guerreiro, ex-atacante do Autos, amplia a vantagem da SEP Placar final no Lindolfinho Sociedade Esportiva de Picos 3, Piauí 1 Continua sem vencer no campeonato piauiense de futebol Duas derrotas e dois empates Vamos ver a classificação do campeonato piauiense Isso, o Parnaíba ganhou de Timon por 1 a 0 ontem em Parnaíba Então vamos lá Picos é o novo líder 11 pontos do time picoense, né? Autos 10 e o Parnaíba também chegou a 10 pontos Olha os três times do interior nas três primeiras colocações Pois é, estão liderando aí, né? Picos, Autos e Parnaíba O Flamengo tem quatro pontos É o quarto colocado Aí vem o 4 de julho e o Victor Três jogos, três empates Três pontos, Piauí 2 River com um ponto e Timon com um ponto E hoje à noite teremos no Lindolfo Ponteiro Flamengo e 4 de julho Às 8 horas da noite O Flamengo vai tentar aí melhorar a posição dele E o 4 de julho ganhar a primeira Não jogou nenhuma partida em Piripiri Por conta da substituição do gramado Daqui a pouco a gente vai ver como está o River na Copa do Nordeste Porque no Piauiense não está nada bem, né? A gente já viu aí a lanterna da competição E essa semana, dia 12, agora, né? Quarta-feira nós teremos aqui Vasco e Autos Pela Copa do Brasil, Didmo É grande jogo Vasco da Gamba vem aí com duas vitórias E vai pegar o time autoense às 21h30 Deve dar um bom público O Vasco tem uma grande torcida em Teresina Gente do interior do Maranhão, interior do Piauí Geralmente, torcedores comparecem a esse tipo de jogo 21h30, estádio Albertão Olha aí o preço da tabela de preço de ingresso Arquimacara do placar 30, com a meia 15 Arquimacara das cabines 50, 25 a meia Cadeiras 80, 40 reais a meia entrada Cadeiras 80, 40 reais a meia aqui Cadeiras 80, 40 reais a meia